E com a palavra, Kardec. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências naturais do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Aqui, colocava Kardec um marco para a nossa reflexão. E por essa razão, o livro dos Espíritos conta com uma terceira parte, que são as leis morais. Isso significa que toda imperfeição gera um sofrimento. Toda deformidade de caráter produz uma aflição. todo comportamento injusto atrai sofrimento para a nossa vida. Toda deficiência na nossa formação moral trará algum tipo de angústia e de provação. As causas estão na nossa intimidade. E podemos pensar, quanto sofrimento nos traz a impaciência? Quanto sofrimento não nos traz a violência que nós temos dentro de nós, o orgulho, o egoísmo, é assim que nós temos uma página extraordinária do Espírito Emmanuel, que está no livro Religião dos Espíritos. O capítulo chama Examina a própria aflição. Examina a sua própria aflição. E aí diz Emmanuel, a aflição do egoísmo chama-se egolatria, porque ser egoísta dói. A pessoa pode pensar que não, mas sofre. sofre por quê? Porque a felicidade está em compartilhar. Não está em usufruir sozinho. Imagina que você tivesse tudo o que você quer, mas fosse mandado para uma ilha deserta sem ninguém, só você. Seria feliz? Não. Você precisa, pelo menos, de alguém para contar. contar a vantagem. Olha, eu recebi uma medalha. Mas se você receber a medalha e não tiver ninguém para contar, então o egoísta sofre. Porque ele vive uma vida exclusiva que gira em torno dele mesmo. E quanto mais egoísta ele se torna, mais as pessoas se afastam dele. é uma aflição. E muitas vezes ele se volta para Deus e fala assim, por que você me escolheu para sofrer tanto? E Deus pergunta com palavras inarticuladas, meu filho, mas por que você é tão egoísta? A aflição do vício chama-se delinquência. Olha, a criatura começa experimentando um pouquinho de droga. Daqui a pouco ela usa mais. Daqui a pouco ela usa mais. Mais, mais, mais. Daqui a pouco ela está roubando para sustentar o vício. É um sofrimento. É um sofrimento. A aflição da agressividade chama-se cólera. E a cólera só faz mal para a pessoa. Prejudica o fígado, ataca o estômago, afeta o sistema nervoso e o pior de tudo, dá pé de galinha. Te deixa mais velho com mais ruga. A aflição do crime chama-se remorso. Porque ninguém foge da própria consciência. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. O invejoso sofre tanto que, primeiro, ele não consegue mais reconhecer valor no que ele tem e, pior, ele não consegue ser feliz com aquilo que ele já conquistou. É um sofrimento. A aflição da leviandade chama-se insensatez. Da indisciplina chama-se desordem. Tem criaturas que são tão indisciplinadas que a vida delas é uma loucura, é uma total desordem, porque eles não conseguem nem sequer chegar no horário de um compromisso. tudo é difícil. Ele está sempre atrasado, ele está sempre afoito, ele nunca acha as coisas, porque nunca põe no lugar. É um sofrimento. Quem sofre mais é a própria pessoa. Por isso Chico dizia, a disciplina não é uma grade, não é uma prisão. A disciplina é a chave da porta, porque você entra e sai quando quiser. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. Da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A criatura indiferente não se importa com nada, daqui a pouco ela é tomada por um tédio insuportável. Porque ela não consegue se importar com as coisas. E nós precisamos de gostar das coisas. Você precisa ter alguma coisa que você goste. Você precisa fazer alguma coisa, ou gostar de alguma coisa que você faz. porque senão você sofrerá do tédio. A vida perde o sentido. Você perde o rumo. É um sofrimento. É uma aflição. A aflição da inutilidade chama-se queixa. Aqui de Emmanuel é duro. Porque ele está dizendo quanto mais inútil uma criatura, mais ela reclama. Quem mais reclama é quem menos faz. Porque quem mais faz não tem tempo de reclamar. A aflição do ciúme chama-se desespero. E aqui nós pensamos quantas criaturas chegam até mesmo a suicidar pelo ciúme. É um sofrimento terrível. A aflição da impaciência chama-se intemperança. Porque quem é impaciente perde a medida. Perde a medida. Exagera em tudo. A aflição da sovinice chama-se miséria. Chama-se miséria. Sovinice é pão duro. Estou traduzindo aqui o Emmanuel. Porque quanto mais sovinice tem uma criatura, mais ela se impõe uma vida de restrição. Porque ela não sabe aproveitar o que já tem. aflição da injustiça se chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Então, aqui nós precisamos ser bastante honestos. é por isso que o Espiritismo, na sua condição de consolador prometido, ele vem esclarecer e consolar nossas dores. mas o primeiro ponto que ele esclarece é a maior parte dos nossos sofrimentos tem sua causa na vida atual. E tem a ver com o nosso caráter. Por isso, o que propõe o Espiritismo? Terceira parte do livro dos Espíritos, as leis morais. Propõe uma renovação moral. Uma transformação do caráter. Propõe a absorção de valores. valores. Valores morais e espirituais que pacifiquem o nosso coração. Que nos dê sabedoria para viver. Viver bem. Viver bem. Essa é a primeira grande reflexão. Por isso, quando nós enfrentamos uma provação, quando enfrentamos um sofrimento, nós devemos nos perguntar o meu caráter, a minha condição moral, contribuiu em quantos por cento para esse sofrimento? e se não nos perguntar para esse sofrimento. Vamos lá. Segura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.